Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? E quem não sabe é o Daniel do canal Dani Natureza Hoje eu vim compartilhar com vocês essa linda planta Que coloca uma flor maravilhosa Olha que coisa mais linda É um espetáculo de cor Deixa eu abrir aqui Eu fiquei impressionado com a beleza Várias cores que tem ela Eu não pude deixar de compartilhar com vocês Eu tinha passado aqui mais cedo e ela estava fechada Eu esperei abrir Agora comecei o dia que é 6 horas da manhã e ela abriu Aí eu só esperei ela abrir para mim Fazer esse vídeo Para vocês verem que espetáculo de flor Ela põe Não é muita flor que põe Ela abriu só duas Mas realmente é a coisa mais linda que eu já vi É isso aí meus amigos Passei para compartilhar com vocês essa flor E desejar Um bom dia A todos vocês Agradecer aos 500 inscritos Que hoje eu fiz 500 inscritos Agradeço muito a vocês O carinho imenso Por estar comentando os vídeos Se inscrevendo Deixando aquele joinha Fortalecendo para cada vez A gente crescer mais Sem vocês não Somos ninguém Abraço a todos Fiquem com Deus Fiquem com Deus E obrigado de coração Todos aqueles que estão Nos ajudando A cada vez Crescer mais ainda Quero agradecer A todos E desejar Um excelente dia Abraço Fiquem com Deus Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima